Antes de mais nada, antes da gente observar de fato a figura, nós temos que observar o nosso suporte. Como enquadrar a figura nesse suporte? Então, se a gente tem aqui essa linha, a gente sabe que ela está um pouquinho abaixo do centro, olha para o papel, um pouco abaixo do centro a gente coloca essa horizontal. Não risca forte, bem leve. Então temos essa horizontal. Primeiro passo. Vamos definir aqui o finalzinho do joelho, ou melhor, o iniciozinho. Essa parte aqui. E aqui o inicio da figura. Vamos centralizar. Mesmo espaço aqui, vamos colocar aqui. Qualquer sujinho tira com o pincel. Então essa vai ser a largura, essa medida daqui, aqui. Agora vamos achar essa altura. Olha só, daqui do inicio da figura até o joelho, é a mesma medida da base da perna até o inicio aqui do ombro. Então isso dá para fazer em qualquer referência de desenho. Basta observar, olhar para ela e identificar as linhas principais. Eu identifiquei isso aqui. Não é uma regra. Eu não aprendi isso aqui numa escola. Para fazer o rodando tem que ter essa. Não. Eu estou olhando essa pose do pensador. Essa imagem é que está me dizendo isso. Eu estou pegando as linhas principais. Então eu tenho essa e essa.